Bom de Bíblia começando na tela da sua TV Novo Tempo, terceiro dia da competição entre José Carlos Veríssimo e Dani Pozzi. Tá tudo empatado por aqui, gente. Eles são muito feras, são muito bons de Bíblia e olha, tá parelha aqui a competição entre os dois. No momento, 600 pontos pra cada um deles. Será que continua tudo empatado hoje? Será que a Dani vai ganhar uma vantagem? Não? Será que é o Veríssimo? Pra saber tudo isso e muito mais, só você ficando ligadinho com a gente. Quais serão as perguntas de hoje? Eu tô gostando demais de estudar o livro de Atos, gosto de livros que falam sobre história, dão aqueles relatos detalhados. E o livro de Atos é recheado disso e cada detalhe a gente tá vendo aqui no Bom de Bíblia. Se você tá gostando, fica ligadinho com a gente. Eu faço 30 segundos de intervalo. 30 segundos? Não dá nem tempo pra você levantar e beber água. Você levantou, andou até o corredor, já acabou os 30 segundos. Então, fica sentadinho aí que eu volto já. E aí, nosso combinado deu certo? Você não saiu daí? Então tá tudo certo. Estamos combinados e o combinado não sai caro, porque eu já tô de volta aqui rapidinho, depois de apenas um rápido comercial de 30 segundos, pra gente continuar a aprender mais sobre a palavra de Deus, especificamente sobre o livro de Atos, com os dois competidores dessa semana. José Carlos Veríssimo, Dani Pozzi, ele que é locutor da rádio Novo Tempo, ela que apresenta o NT Kids e você aí de casa que aprende muito sobre a Bíblia com a gente e com eles aqui no nosso programa. Hoje, terceiro dia da competição entre eles, hein? Eles ganharam na primeira semana da participação deles aqui, automaticamente vieram pra essa segunda fase e agora estão tentando conseguir uma vaga na semifinal do programa, é isso mesmo. Porque aquele entre os dois que tiver mais pontos ao final dessa semana, já avança pra próxima fase que é a semifinal e joga com a Cíntia Alves, é isso mesmo. A Cíntia que venceu na semana passada, o Wesley, vai enfrentar um dos dois aqui. Será que vai ser o Veríssimo? Será que vai ser a Dani? Enfim, pra saber tudo isso e muito mais, fique ligadinho com a gente. Deixa eu dar um oi pros nossos competidores mais uma vez. Veríssimo, bem-vindo de volta ao programa. Olá, de novo por aqui, mais um dia na caminhada, passo a passo, vamos até o final. Legal. Só lembrando pro pessoal de casa, qual é o horário que o pessoal te acompanha ali na Rádio Novo Tempo, Veríssimo? Normalmente, quando não há nenhuma programação especial, algum momento especial na programação, na grade, eu estou no ar das 20 horas até as 24 horas, ou seja, de 8h à meia-noite. Ok. De forma geral, né? Às 18h, algumas vezes das 18h à meia-noite. Ok. Qual que é o nome do programa que você apresenta na Rádio Novo Tempo? Frequência Novo Tempo e Gospel Internacional. Olha só, o Veríssimo fala tudo em inglês ali, em English, sabe tudo ali, o negócio é mais ou menos, Veríssimo. Muito bem. E Dani Pozzi, no NT Kids, nesse momento está com algumas alterações no horário do programa ali, mas o pessoal consegue assistir você aos sábados, é isso, Dani? São sábados, às 11h30 da manhã. 11h30 da manhã, de forma geral, a menos que tenha uma programação especial aí, né? E domingo reprisa também, às 2h da tarde. Muito bem, você aí está acompanhando a gente, só que agora eles estão aqui no Bom de Bíblia, participando com você. Muito bem, nós vamos então para as perguntas. Começo hoje com a Dani. Valendo 100 pontos, Dani. Tudo empatado aqui, vamos ver como é que começa o programa de hoje. Pergunta na tela. Como a mensagem, não temas, fale e não te calhes, chegou até Paulo durante uma noite em Corinto. Então ele estava à noite em Corinto e chegou essa mensagem, não temas, fale e não te calhes. Paulo recebeu essa mensagem, opção A, através de um sonho. Opção B, através de uma visão. Opção C, através de um anjo. Ou opção D, através de um arrebatamento. Como essa mensagem, não temas, fale e não te calhes, chegou até Paulo durante uma noite em Corinto. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Dani. Eu vou na opção C. C, através de um anjo. Está segura disso? Não muito. Você quer usar ajuda? Não. Não? A dúvida... Cinco segundos. Não pode mudar, né? Pode. Acabou o seu tempo, você pode mudar uma vez só. Vou para a letra A. Ela mudou para a letra A, através de um sonho. Ela achou que era através de um anjo, agora foi através de um sonho. Ok, confirma a sua resposta, por favor. E a resposta dada pela Dani, se encontra em Atos, no capítulo 18, onde ele está ali, em Corinto. E agora vamos ver o que é que diz. Atos 18, 9. Fala assim. E aí, a Bíblia de Estudo, Andrews, tem uma nota de rodapé interessante aqui, no versículo 9, que fala assim. Parece que Paulo perdeu a coragem, sendo tentado a silenciar seu testemunho sobre Jesus. No entanto, o Senhor lhe apareceu em visão e o encorajou. E aí, continua dando alguns detalhes aqui, né? Paulo criou na promessa e permaneceu ali por um ano e meio. Inclusive, a gente fez essa pergunta, né? Quanto tempo ele permaneceu em Corinto, com você, né? Verdade. Foi um ano e meio. Então, não era um sonho, Dani. Era uma visão. Em Atos 18, 9, está escrito isso. Permanece com 600 pontos. Pergunta na tela, Veríssimo. Quem era o pró-cônso da Acaia quando levaram Paulo preso perante o tribunal? Acaia é uma região ali, né? Onde ele passou. Opção A. O pró-cônso da Acaia era... Valendo 100 pontos, 30 segundos, Veríssimo. Lembro dessa passagem bem, desse momento aqui. Mas vou pedir ajuda. Ok. Você está em dúvida sobre o nome? É, porque tem alguns caras aqui muito poderosos, como Félix. Vesto. Galho. Eu vou pegar ajuda aqui. Ela. Olha, Veríssimo está se dando muito bem pelo terceiro dia seguinte. Ele, seguido, ele consegue pegar a ajuda da conselheira bíblica, Mara Costa. Olha só, está on fire, como diriam aqui. Veríssimo, com a ajuda da consultora bíblica, Mara Costa. Lembrando, você aí de casa, que a Escola Bíblica da Novo Tempo tem conselheiros bíblicos, né? Instrutores bíblicos para te ensinarem mais sobre a palavra de Deus. Você pode ter a ajuda deles acessando biblia.com.br. E ali você pede ajuda. Olha, eu quero a ajuda de um instrutor bíblico. Ou você pode ligar para o nosso número que aparece aí na sua tela e também pedir ajuda. A Mayara é uma dessas, ou é um desses consultores aí, né? A Mayara. Seja bem-vinda ao programa, Mayara. Obrigado, viu, André? Só saiu o Veríssimo, né? Só está dando o Veríssimo. Já estou falando, a Dani está enciumada aqui. Terceiro dia seguido que sai a ajuda da Mayara para o Veríssimo. Muito bem. Quem era o proconso da Acaia quando levaram Paulo preso perante o tribunal? Festo, Félix, Nicanor ou Galho? Qual desses quatro seria a resposta certa para o Veríssimo, na tua opinião, Mayara? Embora ele ainda vá mais para frente, talvez a narrativa vá ter um encontro com um desses quatro aí, né? Desta vez foi Galho. Galho. Ok. Você, inclusive, respondeu Galho numa outra aqui, né? Bom, eu não duvidaria muito da Mayara, porque ela geralmente não aceita. Então, acho que Galho vai ser a resposta daqui, viu? E aí, vai com ela, Veríssimo? Sim, ele vai se encontrar com o outro depois. Entendi. Dá spoiler para outra possível pergunta, mas vou com ela, claro. Ok, então vai a opção D, Galho. Pode escolher, então. Opção D, Galho. Confirme. Pode confirmar. Ok. E a resposta dada pelo Veríssimo com a ajuda da Mayara está... Está correta, é isso mesmo. Você quebrou um Galho para ele, viu? Porque a resposta é Galho mesmo. E se encontra no livro de Atos, capítulo 18, versículo 12. Faz 100 pontos, Veríssimo. E agora, tem uma certa vantagem com 700 pontos no placar. Mayara, muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que te agradeço, André. Muito obrigado. Não, eu que te agradeço. Muito bem. 700 pontos para o Veríssimo, 600 pontos para a Dani. Muito bem. Agora é com você, Dani. Pergunta na tela para você, valendo 100 pontos. Olha, tem a ver com a sequência aí da história do Veríssimo, né? Estava falando do tribunal lá de Acaia e tal, o Proconso. E aí a pergunta para você é o seguinte. Quem é que foi espancado diante do tribunal de Acaia? Opção A, Sostenes. Opção B, Estefanas. Opção C, Crispo. Ou opção D, Paulo. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Dani? Vou na ajuda. A Dani vai de ajuda. Ok, vamos ver o que é que sai para a Dani. E ela tirou a Bíblia de Estudo Andrews. Então, a Dani terá 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia de Estudo Andrews para saber quem é que foi espancado diante do tribunal de Acaia nessa segunda viagem aí de Paulo. Tudo certo, Dani? Muito bem. Só lembrando você, se você quiser ter uma Bíblia como essa, basta você acessar cpb.com.br. Vamos lá, Dani. 30 segundos. Valendo. Quem é que foi espancado diante do tribunal de Acaia? Acredito que esses nomes todos aí, né, são pessoas que seguiam a Jesus Cristo. Paulo, obviamente, Crispo, a gente já ouviu falar dele em algum momento. Estefanas e Sostenes também provavelmente são nomes que aparecem aí no livro de atos. Mas nessa situação, qual deles é espancado? Encontrei. Encontrou? Sostenes. Resposta você encontrou onde aí, Dani? Atos 18, 16. 18, 16? Opa, desculpa. 17. 18, 17? 17. Muito bem. Vamos ver então. A resposta da da pela Dani pode confirmar. usando a Bíblia de Estudo André, pode fechar, por favor, já acabou o tempo, Dani. Está... Está correto, Dani. É isso mesmo, é Sostenes. Ele era o principal da sinagoga ali em Acaia e por isso foi espancado diante do tribunal de Acaia. Faz 100 pontos, deixa tudo empatado aqui, a Dani. 700 pontos para a Dani, 700 pontos para o Veríssimo. E agora, pergunta para você, Veríssimo. Valendo 100 pontos também. O que Paulo fez em Sencréia para cumprir um voto? Paulo, ele vai viajando por alguns lugares e agora ele está em Sencréia. E o que é que ele faz ali para cumprir um voto? Opção A, Paulo tira a barba. Opção B, Paulo deixou o cabelo crescer. Opção C, Paulo raspou a cabeça. Ou Paulo jejuou. De acordo com o Atos, o que é que Paulo faz em Sencréia para cumprir um voto valendo 100 pontos? 30 segundos. Esse é um momento notório, mas tem uma ajudinha? Você tem mais uma ajuda. Eu vou... Não, vou, vou... Vai responder? Vou responder. Ok, então tá bom. Qual é a sua resposta, Veríssimo? D, jejuou. Vai de opção D, jejuou. É isso mesmo? É. Ok, então pode confirmar a sua resposta. E a resposta dada pelo Veríssimo se encontra em Atos, capítulo 18, versículo 18. É a sequência do que acontece aqui que a gente leu com a Dani. Atos 18, 18, diz o seguinte. Vamos ver se o Veríssimo acertou ou não. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois, puxa vida, de ter raspado a cabeça em 100 creia, porque tomara voto. Então, a resposta certa era a opção C, raspou a cabeça, tá tudo empatado por aqui, não acerta essa resposta, Veríssimo. 700 pontos para cada um deles. Olha, tá disputado aqui, viu? E hoje tem jogo da velha. Algum deles aqui pode acabar ficando na frente. Ou será que termina em velho o jogo e ninguém faz... Bom, vamos ver. Fique ligado, eu vou para um rápido intervalo e voltamos em instantes, aqui no Bom de Bíblia. Olha, tá tudo empatado por aqui essa semana. Está disputadíssima. Hoje já é o terceiro dia da competição entre José Carlos Veríssimo e Dani Posi. E tudo empatado aqui. 700 pontos para cada um deles. Será que tem alguma virada agora nesse bloco? Último bloco do terceiro dia dessa competição entre eles? Tem jogo da velha hoje, hein? Fica ligado aqui até o final desse bloco que você vai ver tudo bem de pertinho. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Atos nesta temporada do Bom de Bíblia Especial, onde todos os participantes são apresentadores da Novo Tempo, da rádio ou da TV ou cantores da gravadora. Bom, vamos lá então. Então agora eu começo com a Dani, se eu não me engano, hein, produção? Vamos lá então. Agora é o verdadeiro ou falso. 700 pontos para cada um deles. Cada afirmação aqui, se dá a resposta correta, vale 100 pontos. Atenção aos detalhes, porque às vezes pode ter pegadinha. Afirmação na tela para você, Dani. Foi galho, ó, a gente falou dele agora há pouco, hein? Foi galho quem disse, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Se foi ele quem disse e o que ele disse foi isso mesmo, diga que é verdadeiro. Se não foi ele ou se algo dito aí não é exatamente isso, diga que é falso, Dani. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Vou usar a última ajuda. Ok. Eu vou facilitar para vocês, porque é o seguinte, as duas cartas aqui são biblia.com.br, então independentemente do que tirar, vai ser biblia.com, então a ajuda que você tirou é biblia.com.br. A outra que tem aqui é para o Veríssimo, caso ele queira. Pode abrir aí o site, por favor, Dani. Tudo certo aí? 30 segundos valendo, Dani. Lembrando, a Dani pode procurar uma palavra-chave ou ir direto num capítulo da Bíblia, caso ela saiba em que capítulo se encontra ou tenha uma ideia. 20 segundos. Foi galho quem disse, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. 5 segundos. Acabou o tempo, Dani. Muito rápido, né? Muito. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Eu não... Na verdade, é... Enfim, eu... Vou de falso. Vai de falso. Tem alguma ideia do que te faz pensar isso? Ou é só um chute mesmo? Foi um chute, não sei. Ok. Então, confirma aí, por favor. Acho que foi um chute. E a resposta dada pela Dani está... Puxa, Dani. Ah! Tá errada, é verdadeiro. Foi galho quem disse isso e ele diz isso em Atos, no capítulo 18, nos versículos 14 e 15. Muito bem, não faz 100 pontos, continua tudo empatado. Agora você, Veríssimo. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Lembrando que a resposta, né? Caso seja verdadeira ou falsa, tem que estar no livro de Atos. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Veríssimo. Se você acha que Pedro disse isso no livro de Atos, diga que é verdadeiro. Se acha que Pedro não disse isso, diga que é falso. Confesso que não recordo dessa... 15 segundos. Lembrando, você tem direito a uma ajuda, caso queira. Eu vou usar ajuda já aqui. Ok, então ele tem a ajuda do biblia.com.br, pode selecionar aí o site, Veríssimo. Ele vai ter 30 segundos para buscar o capítulo onde ele acha que pode ter essa resposta ou pode colocar alguma palavra-chave. Tudo certo aí, Veríssimo? 30 segundos. Valendo, Veríssimo. Ok. Pedro disse, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Se isso for verdadeiro, aparentemente ele está falando de Jesus, não sei. Mas não sei se é verdadeiro ou se é falso. 10 segundos. Pode ser que a frase seja verdadeira, mas não foi Pedro que disse, ou não sei. Acabou seu tempo, Veríssimo. Deu para encontrar alguma coisa? Encontrei justamente a frase. Agora, quem disse que você não conseguiu encontrar? Não atribuída a Pedro. Ok, então vai lá. Pode voltar. E você, Veríssimo, vai escolher então? Eu encontrei o texto ali, mas na parte não atribuía a Pedro. Ah, ok. Não tinha o nome de quem estava falando isso. Não tinha o nome dele, é. Aí você acha que é falso, é isso? Por esse detalhe, mas como não atribuía, não dizia quem. Ok. A resposta se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 25, tem a frase que o Veríssimo achou. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Agora, quem é que disse isso? Aí tem que voltar alguns versículos atrás. E no versículo 14, diz assim. Então se levantou Pedro. Pedro. Com os 11, erguendo a voz. Enfim, então é verdadeira a afirmação, Veríssimo. A frase está certa e foi realmente Pedro. Continuamos tudo igual. 700 pontos para cada um deles. E olha, quem ganhar nessa semana, avança para a próxima fase e pode ganhar o prêmio máximo, que é uma semana com tudo pago para ele, para o vencedor e para toda a sua família no Centro de Vida e Saúde, o Cevisa. Você está vendo imagens desse lugar lindíssimo para você aprender hábitos saudáveis, desestressar, perder peso, aprender a dormir direito. Enfim, acesse cevisa.org.br. E agora nós vamos para o Jogo da Velha. Muito bem, no Jogo da Velha funciona assim. É um Jogo da Velha normal. Então a Dani, eu vou deixar você com um xizinho, tá Dani? E o velho com umas bolinhas. E aí quem fizer a sequência de três aqui primeiro ganha. Só que em cada quadrante desses tem uma pergunta sobre a Bíblia em geral. Não é tão difícil quanto a do livro de atos, mas tem a sua capciosidade aqui. E aí vocês escolhem, e aí quem fizer, conseguir aqui, né, fazer a sequência, ganha o jogo e faz 200 pontos. Para essa prova eu vou chamar a Luma, nossa assistente aqui de estúdio. Luma, pode entrar. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez, Luma. Vou começar aqui, fazendo aqui, embaralhando a carta para ver quem é que vai tirar. Pode dar para a Dani, por favor, para ver quem começa. Você tirou o quê, Dani? Não foi dessa vez, então começa Veríssimo. Veríssimo, qual quadrante você escolhe? Lembrando, tem 15 segundos para responder a pergunta de cada quadrante. Eu vou no número um, número um ali. Número um. Olha, Veríssimo falando em inglês aqui hoje. Número um para Veríssimo. Pergunta é a seguinte. Qual era o nome do homem que Jesus ressuscitou depois de quatro dias sepultado? Valendo. Lázaro. Lázaro. Está certa a resposta. Muito bem. Dani. Cinco. Cinco. A Dani vai no cinco, ok? Pergunta cinco para a Dani. Quantos côvados de comprimento tinha a Arca de Noé? Quinze segundos valendo. Geralmente a pergunta aqui do quadrante cinco é a mais difícil. Quantos côvados? Dez segundos. Você pode chutar algum número se você não tem ideia. Trezentos. Trezentos côvados? Você acertou. É isso mesmo. Trezentos côvados. Acertou no chute, Dani. Você agora, Veríssimo. Eu vou no número dois. Dois. Que chute, hein, Dani? Quadrante dois. Yes. Qual o nome do rio em que Jesus foi batizado? Quinze segundos. Rio Jordão. Rio Jordão. Olha, falou cantando aí, Veríssimo. Muito bem. Acertou. E você, Dani? Três. Tem que ir no três, né? Senão o Veríssimo vai fazer aí. Vamos lá. Pergunta três. Qual era o nome do fariseu que foi procurar Jesus à noite? Valendo 15 segundos. Procurar Jesus à noite? É. Ele foi procurar Jesus à noite, de madrugada, para fazer algumas perguntas para ele. É relatado nos evangelhos o nome desse fariseu. Cinco segundos. A resposta correta seria Nicodemos. Então, quem marca aqui é o Veríssimo. E o Veríssimo ganha o jogo da velha. Inédito. Muito bem. Faz 250 pontos, viu? Não é 200 pontos, não. 250 pontos vale essa prova. Veríssimo ganha uma certa vantagem no placar. Agora está com 950 pontos. Muito obrigado, Luma, pela participação. E olha, 950 pontos para o Veríssimo, 700 pontos para a Dani. Ele ganhou uma certa vantagem, mas ainda tem um dia de competição. Será que a Dani consegue encostar? Será que o Veríssimo vai continuar na vantagem? Para saber tudo isso e muito mais, só você ficando ligado amanhã. Quero lembrar o seguinte, hein? Que na primeira semana dela, a Dani virou o jogo. Só lembrar isso. Vamos ver. Fique ligado. Amanhã a gente volta. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.